Boa, boa rapaziada! Quando surge, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se ainda não é inscrito, passa aqui embaixo, já se inscreve no canal. Pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. E hoje é dia de decisão pro Palmeiras, Palmeiras e Ituano. Tem que tomar cuidado, né? Vou falando um pouquinho aqui, antes da gente ir pro assunto principal do vídeo. Tem que tomar cuidado pra não levar essa partida pra igualdade, pros pênaltis, né? O Ituano já fez duas vítimas assim. Uma delas o Corinthians, nosso maior rival, e outra o Ceará. O Ituano é um time organizado, mas que o Palmeiras já venceu o próprio Ituano esse ano. Então, é repetir aquilo que deu certo hoje e acredito sim no Palmeiras avançando aí pra final do Campeonato Paulista, tá? Campeonato Paulista esse que sempre foi tradicional pras equipes encontrarem jogadores, né? Então, a gente já teve várias contratações, boas e ruins, né? Das mais recentes, a gente pode falar que duas que foram de Campeonato Paulista. Uma diretamente e outra indiretamente, que eu acho que foi excelente pro Palmeiras. Foi o Moisés, porque ele era daquela portuguesa, antes de ir pra Croácia, e o Palmeiras buscou o Moisés. E o Tietê também. Corinthians também encontrou bons jogadores, como o Paulinho, o Ralf, entre outros jogadores aí que a gente sabe que o cenário paulista sempre foi essa opção, né? Não tão cara, né? Uma opção mais barata. E hoje a gente vai falar de um cara que quando jogou contra o Palmeiras, já tinha muita gente falando dele e do interesse do internacional. As notícias de hoje, tá? De duas horas pra trás aí, é que o Palmeiras entrou ou estaria disposto na contratação do Richard Hills. que já estão usando novamente o nome do Abel. E a gente vai tentar entender se faz sentido mesmo. Só vou pedir a desculpa se a minha iluminação estiver ruim, galera, que de dia aqui é muito difícil pra gravar, porque a minha iluminação é toda feita pra de noite. Aí fica esse escuro aí. Mas, como a gente vai ficar basicamente o tempo inteiro aqui, ó, eu acho que a gente não vai ter problema aí com a iluminação, porque o nosso foco é olhar aqui esse volante e meia de ligação quase meia Richard Hills, tá? Ele é um bom jogador, não é brasileiro, tá? É colombiano. Passou pelo Flamengo, inclusive, ainda é muito jovem. E só antes da gente colocar nas jogadas dele, o Alain praticamente foi descartado pelo próprio Atlético. Rodrigo Caetano falou que não chegou proposta oficial do Palmeiras e que não quer perder o jogador, que inclusive teve uma lesão agora. Então algumas notícias dizem que a lesão não inviabiliza. Só que assim, eu tava analisando o perfil de contratações do Palmeiras. E por que que faz mais sentido o próprio Richard Hills do que o Alain? Primeiro, cara, eu não consigo entender o Alain como substituto do Danilo. Eu não consigo entender que seria também aquele substituto pro Abel. Agora, o Abel viu esse jogador de perto. E aqui tá as jogadas dele só contra o Palmeiras, que tá aqui disponível no YouTube, tá? Então a gente vai reagir junto. Deixa eu só deixar sem som aqui, ó. É um volante com força, tem marcação. Você vai ver que aí mesmo ele desarma o Veiga. Mas ele tem muita característica de chegada. E eu acho que isso aqui é necessário pro jogador que o Palmeiras vai contratar. Ele é bom jogador, ele tem um bom arranque. Não sei se vai ser um cara de grupo, porque hoje isso leva muito em consideração o Palmeiras quando vai fazer uma contratação. Mas foi um dos jogadores de todos os times que o Palmeiras enfrentou esse ano. Foi o jogador que mais me chamou a atenção pela classe. Ele lembra aqueles volantes dos anos 90, sabe? Que tem força física, que chega. E, de certa forma, a gente pode falar que lembra um pouco o Danilo, sim. Mas ele tem ainda uma chegada maior como meia do que o Danilo. Mas olha só como ele esconde bem. É um bom jogador, cara. Ele fez um bom Campeonato Paulista. Se teve dois jogadores aí que fizeram boas apresentações no Campeonato Paulista, foi o Barleta que o Corinthians contratou e o Richard Rios, mesmo com a campanha não tão boa do Guarani. Então, se você analisar só esses lances contra o Palmeiras, bom, a gente já pode falar que Bagri esse jogador não é, né? E quem chamar esse jogador de Bagri, eu duvido que faz isso daí que ele faz. Ele é bom jogador, cara. Ele realmente é um jogador hoje que teria sentido apostar. Se o Palmeiras faz contrato de quatro anos com o Richard Rios, era um absurdo? Não. Porque o Palmeiras precisa também usar do Campeonato Paulista para fazer contratações. E por que eu estou falando isso, tá? Aí foram todas as jogadas dele contra o Palmeiras. Por que eu estou falando isso? Porque é inadmissível times lá do Sul usarem o celeiro aqui do Campeonato Paulista para reforçar e os nossos times aqui, os times do Campeonato Paulista, pararem de usar o Campeonato. E aí, para que serve esse Campeonato? Afinal, é só para o Palmeiras carimbar ali, ou outro time aqui de São Paulo, carimbar título? Para que serve? Se não é para a gente olhar para esses outros times, que inclusive, se a gente defende a teoria de que os times como o Ituano, como o Água Santa, bateram nos times grandes, é porque em algum momento nesses times, o São Bernardo também, existem jogadores que podem reforçar as equipes maiores. A grande questão é tempo de contrato, salário, mas qualquer jogador que o Palmeiras for buscar no mercado, o Alain, por exemplo, é dois Richard Rios o valor. E aí, você que está aí do outro lado, eu, sinceramente, pelo que eu sei que é o Alain e pelo que eu vi do Richard Rios no Paulista, eu prefiro apostar no Richard Rios, eu. Não sei vocês, tá? De repente, você tem uma outra visão de que é interessante chegar a um jogador mais experiente. Mas esse jogador me parece muito mais interessante que o Alain do Atlético Mineiro. Principalmente para você apostar para a venda futura. E se eu não me engano, a gente pode colocar aqui o valor dele de mercado. Ele tem um valor até ok, Richard Rios, valor de mercado do Guarani. Eu acho que ele tem 22 anos, se eu não me engano. Eu já tinha visto em lives ali o valor dele. Primeiro, o valor de mercado é um valor, né? Que, claro, isso aqui é um valor que pode ser muito maior que isso, mas é muito mais barato que o Alain, tá, galera? Dá para comprar três Richard Rios, o valor do Alain. Fora salário, que esse jogador você pode trabalhar salários progressivos, né? Então, como eu disse aí no começo da análise, né? Ele, se eu não me engano, ele passou pelo Flamengo também, tá vendo? E é um jogador, do meu ponto de vista, interessante. E a gente agora tem essa questão de não ter o limite... A gente já tinha aberto os limites de estrangeiro, mas agora não precisa nem conversar sobre limite de estrangeiro. O jogador tem 22 anos, se eu não me engano, é 22 anos. Eu apostaria sem medo no Richard Rios, ao invés de no Alain. Até porque tudo indica que o Palmeiras não vai no Alain. Jogador mais barato, que vai ter que fazer quatro anos de contrato, se for tirar ele ali do Guarani. E deixar ele ir para o Internacional, eu acho que é... Eu acho que é um absurdo. O Internacional perdeu o Edenilson, esse cara é melhor que o Edenilson. Esse cara é melhor que o Edenilson. Nessas, o nosso antigo diretor contrataria. Muita gente ia questionar, falar... Bom, mas tá aí que fez dívida, foi assim que fez dívida, Fernando. Mas, quer deixar ir para o Internacional? Que, inclusive, fez uma boa campanha no ano passado. Esse jogador é melhor que o Edenilson. Ou seja, se ele vai para o Internacional hoje, o Internacional só ganharia com a contratação. Porque ele é melhor do que o Edenilson hoje. Bom, Richard Rios, você apoiaria no Verdão? Eu, com toda certeza, sim. Na função, joga mais bola que o menino. Na função de meio campista, joga mais bola que o menino. Então, eu apoiaria, sim, a contratação. Queria saber a sua opinião. Se você acha que o Palmeiras tem que olhar para também apostas do Campeonato Paulista. Ou se você acha que só tem que ir em medalhão. Lembrando, não consegue contratar ninguém de um quilate maior. Esse jogador é um bom jogador. Tem um bom futuro. Agora, scouting do Palmeiras que tem que avaliar questões de físicas, questões extra-campo, eu já não sei. Mas, dentro de campo, foi o jogador que mais me chamou atenção em todos os jogos de Campeonato Paulista que o Palmeiras enfrentou dos times menores. Foi o jogador que mais me chamou atenção. O próprio Barleta não jogou nada contra o Palmeiras. Absolutamente nada. Enfim, bom jogador. Queria saber a sua opinião. Deixa aquele like que ajuda muito aqui no Não Importa o Que Digam. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. E o grande perigo hoje é levar para o pênalti, hein? Para pênalti essas partidas. Tem que furar o bloqueio do Ituano aí. Mas eu acredito que o Palmeiras passa. Não com uma certa facilidade, não. Mas avança. E a gente vai comemorar no pós-jogo com toda certeza o avanço do Palmeiras para a grande final. Que tende a ser contra o Água Santa. Eu vou apostar que é o Água Santa que avança. Queria saber a sua opinião. O Água Santa avançando. O Arthur já pode chegar no Palmeiras, inclusive. Tá? Torce para o Água Santa aí. Quem quiser ver o Arthur no Palmeiras, já torce para o Água Santa passar hoje e amanhã também. Tamo junto, rapaziada. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. E os bonezinhos do Não Importa o Que Digam. Esse aqui ficou absurdo, hein? Tá? Adiciona a nossa loja. Chama lá. Tá? 11-984-989319. Salva o nosso contato do WhatsApp. 11-984-989319. Tamo junto, pessoal. Bom domingo a todos vocês. E te encontro no pós-jogo.